Muita gente, Manu, fica em dúvida, né? A quem recorrer aí pra fazer esse pedido e resolver o problema. Por isso, a gente convidou aqui o secretário de infraestrutura, Fausto Sarmento, pra esclarecer pra gente. Bom dia, secretário. Se o morador depara ali com um buraco no asfalto, vê muita gente caindo naquele buraco, né? O que ele pode fazer? De que forma ele pode solicitar ajuda? É pra ser infra que tem que ser feito o pedido? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia, Patrícia, bom dia, telespectadores. Veja bem, até final de julho, todos os buracos da cidade eram tapados pela CENFRA. A partir de agosto, a Saniago já tem o comprometimento de fechar seus próprios buracos. Então, aqueles buracos que a Saniago abre, que são buracos até facilmente identificáveis, né? São buracos geralmente maiores, você vê que houve realmente um corte no asfalto, né? E esses buracos vão ser tapados a partir de agora pela própria Saniago. Que tem o 0800 pra atender. Vou até falar pro pessoal de casa, nesse tipo de situação, mano, tem que ligar no 0800-645-015. Vou repetir aqui, 0800-645-015. Já aquele buraco provocado ali pelo desgaste mesmo, pela chuva, como fazer? Continua com a CENFRA e aí é só usar o nosso aplicativo, Prefeitura 24 Horas, chega aqui na nossa base da CENFRA e nós cuidamos disso. Agora, qualquer tipo de buraco, por exemplo, já tem situações que se formam algumas crateras, né? Aqueles buracos maiores, efeitos de erosão. Isso também é com a CENFRA? Também é com a CENFRA, não tem problema. Podem acionar a gente que nós estamos aí exatamente pra atender a população. E hoje a CENFRA tá fazendo um trabalho de recapiamento, né? Já há algum tempo. Hoje, em qual região da cidade tá sendo feito esse trabalho? Bom, nós estamos, Patrícia, nós estamos fazendo, e é bom até contar isso pros nossos telespectadores, que nós estamos realizando hoje o maior programa de recuperação asfáltica do Brasil, em todo o Oriente e as áreas urbanas. E esse programa, hoje já estamos com quase 65% concluídos, e ele vai abranger 111 bairros da cidade. Atualmente, nós estamos no Jardim Goiás, Setor Perim, acabamos semana passada. Quer dizer, tem vários bairros em andamento ao mesmo tempo, e também devo dizer que é um programa que tá fazendo muito sucesso, que a gente tá andando rapidamente com ele. Agora, a gente tem uma pergunta do estúdio, a Manuela quer fazer uma pergunta, pode fazer que eu repasse pra ele, Manu. Tá bom, Pat, é porque eu queria, na verdade, o seguinte, eu queria pedir, vocês não vão conseguir acompanhar, mas eu queria abrir, se os meninos puderem, por gentileza, um vídeo que a gente recebeu de WhatsApp, de um telespectador mostrando um buraco. Porque você citou agora há pouco, que tem o 0800, né, tá aí, esse é o vídeo, Avenida Botafogo, é na Marginal, Giza? Pedro Ludovico, na Botafogo, olha lá, tem um buraco, a gente percebe, né, que um buraco que abriu, parece que ao lado foi feito ali um trabalho em cima de recapeamento, só que aí o buraco acabou abrindo. Pode ser por isso, né, o excesso de peso, de caminhões e a quantidade de carros que passam diariamente. E aí, Pat, o que eu queria só deixar claro pro telespectador, você passou um 0800 pra gente, o secretário falou do aplicativo, então sempre que for algum buraco que tem que ser fechado depois de uma obra da Saneago, é no 0800 e quando for buraco, como que a gente tá vendo no vídeo agora, eu não sei se vocês estão com retorno, mas é buraco de desgaste de asfalto, esse é sempre pelo aplicativo, é isso? Tem um aplicativo Prefeitura 24 Horas, mas tem outros canais de comunicação como os telefones, olha só, tem dois telefones fixos, perdão, que é o 3524-8363 e o 3524-8373. Também tem um WhatsApp pra facilitar esse canal de comunicação, que é o 984-93-7229. Vou repetir aqui, 984-93-7229. Você pode mandar uma mensagem e a CINFRA vai te responder como é feito esse atendimento também pelo WhatsApp. Esse atendimento é feito tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone normal, né? E ele é feito diretamente por uma equipe que atende exclusivamente a CINFRA. Se quiser tirar foto, enviar pra facilitar o trabalho das equipes, ajuda, pode ser feito? Manda por WhatsApp, tira foto, o que nós gostamos muito é que tira foto do endereço, da placa da rua, mostrando onde é o local, pra nós facilita demais. Porque a gente tem que ser entendido que esse trabalho, ele é feito por região. Então, quando vai numa região, já sabe que naquele endereço tem um buraco pra tapar, já programa pra passar naquela rua. Então, é muito importante isso. A partir do momento que eu solicitei, a CINFRA atendeu o meu pedido, existe um prazo pra fazer esse concerto? Olha, prazo marcado, marcado, não existe porque depende, vamos dizer, da programação que nós temos. Nós temos mais de 800 bairros, né? Mas, de qualquer forma, geralmente, das nossas cerca de 14 equipes que estão espalhadas pela cidade, a gente distribui e já prioriza as chamadas que a gente recebe. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Oi, Manu. Só uma última pergunta pro secretário. Ele falou sobre a questão do recapiamento, né? Que tá com o maior programa pra recapiar a cidade toda. E a gente percebe, realmente, que tem as equipes nas ruas. Eu queria saber o seguinte, se o telespectador consegue acessar quando o bairro dele, que ainda não foi recapiado, quando vai ser recapiado? Porque, às vezes, ele pode, às vezes, ele não tá ali na lista, por exemplo, ele pode procurar saber por quê. Muitas vezes, o que que acontece? A gente recebe, eu digo isso porque, às vezes, a gente tá na rua, né? Ou até na redação e recebe ligação de pessoas falando, ah, aqui no meu bairro não tem asfalto. Aí, o que que, às vezes, pode acontecer? Não passou ainda toda a parte de rede de esgoto. Só pode fazer o asfalto e depois passar a rede de esgoto. Se passar, se fizer antes, vai acabar tendo que quebrar, né? E aí, às vezes, tem essa explicação. Mas como que a pessoa consegue saber se o bairro dela está no cronograma, quando vai ser recapiado? No site, consegue olhar isso? Amanda, eu tô perguntando o seguinte, o morador ou o motorista que passa sempre por uma determinada região, consegue ter acesso ao cronograma da CENFRA? Qual o setor, o bairro que vai ser recapiado ali? Até, quem sabe, pra evitar passar pelo local no dia do recapiamento, tem como saber? Olha, nós temos um cronograma, né? Mas é uma programação interna da gente, porque, muitas vezes, isso sofre alterações devido a... A cidade é muito dinâmica, né? Quer dizer, eu não posso falar, a semana que vem eu vou em tal bairro, porque, às vezes, acontece algo num outro bairro e você tem que deslocar a equipe pra lá. Então, nós temos uma programação, mas eu acho que o mais importante de tudo, Manuela, é que seja feita a comunicação pra nós, porque aí nós encaixamos na nossa programação. É muito mais fácil do que a gente ficar passando programação que é móvel. Então, a comunicação tem que vir pra gente, que aí nós conseguimos realmente fazer uma... Colocá-lo na programação nossa. Porque, às vezes, também, começa a haver uma enxurrada de reclamações de um determinado bairro. A gente prioriza aquele bairro. Isso acontece. E também lembrando que não estamos falando apenas de buraco, estamos falando de bocas de lobo e de iluminação, que é a CEINFRA, que cuida disso na cidade de Goiânia. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Estão dados os esclarecimentos, né, Manu? E lembrando que o recapiamento, ele é feito, como ele disse, é um planejamento flexível, né? Mas quem passa pelo local tem que ter atenção, tem todos os desvios ali, toda a comunicação, pra se evitar transtornos também. Volto com você. Tchau.